Rainbow Six. Vamos passear agora no mapa, mapa banco, a gente tá aí com o Team One e o MIBR preparados pra começar essa terceira partida. Bombe da área aberta aí que surpreendeu a todos também, inclusive pela utilização, né? Naquele último jogo que a gente viu da Phase, né? E agora a gente vai começar então esse jogo, então vamos que vamos! Jogo na tela pra vocês! Team One contra o MIBR, fase de ban de operadores. Dez segundinhos aí pra passar esse primeiro ban, já foi rapidamente escolhido, então o MIBR começa na defesa e já tira o Thatcher, retalha. Aí, sem Thatcher no banco, o negócio fica estranho, hein? Vai tirar o Thatcher, teremos agora o que? O Hard Breacher sendo banido, mas vai favorecer muito esse trabalho, pelo menos ali no CEO, de utilizar Milt, disruptor de sinal, field shock e até mesmo o Kaid. No trabalho do servidor, da vigilância e também armários, a gente sabe que dificulta bastante ali a abertura de alçapão quando você tem o Kaid posto, o Kaid sendo utilizado na cobertura. Thermite agora sai como opção de ban da equipe da Team One. Eco também é o segundo operador, a equipe do MIBR utiliza bastante, pelo menos costumava deixar ele aberto. E vamos agora pro último ban de defesa, MIBR vai tirar quem? Uma Mira? Será que é o tradicional? Ou Maestro? Que também é utilizado, eu acho que pelas duas equipes ainda mais, pela Team One, cara, Team One escadinha, normalmente faz o Maestro recuado ali, você tem aquela opção de colocar o EVY na grade, no bomb site inferior, só vai restar de gadget de Intel a Valk, são três câmeras da Valk que você pode localizar. Se tivesse um Echo e o Maestro liberado, seriam mais gadgets pra informação, você teria, por exemplo, um Maestro que você não consegue destruir, então você tem que priorizar, talvez segurar uma munição explosiva da Zofia ou da Ashe pra destruir esse EVY. Se você tiver um EVY no bomb site, o cara pode ficar te botando ali a todo momento e aí você tomar um C4 de baixo pra cima, então a decisão tática aqui foi em relação a... pra enfraquecer a defesa foi tirar gadget de informação. Itália, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? O ataque tá prejudicado, o ataque tá bem mais prejudicado que essa defesa. Por mais que você tenha aí uma Ibana e um Maverick, se você perde um desses Jade Breaches aí, fica difícil aí de defender, de atacar esse bomb site da parte inferior. Você pode ver aí que você tem ainda a Valk, tem câmera, você tem a mira pra utilizar também, pra facilitar a utilização de C4 também, inclusive. Mas não sei, não sei como é que fica. Assim, tudo bem que a Ibana facilita um pouco, né? Um X-Cars pra cada sapão, por exemplo. Mas e depois na hora de plantar o desativador, pelo menos na área da sala de segurança, fica um pouco mais difícil. Ainda assim, você pode fazer a malandragem do Maverick. Dá pra maçaricar ali a entrada e fazer um buraquinho bem pequenininho pro jogador passar. Mas fica também prejudicado na hora de, de repente, cair uma C4. Fica difícil de sair daquela posição. Vamos ver como é que vai ser. Cada lado agora tem seus problemas, né? Maestro também, realmente, como você falou, dificulta muito aí o ataque. Então facilita um pouco mais o Novis. Ih, rapaz, o drone já passou no pé dele, hein? Tem pixel fechadinho, tá esperando. Olha só o perigo. Tem o drone do lado direito do Novis, ele ainda não viu o jogador. Deixou o drone parado agora. Não consegue ver porque tá atrás da roda do carro de polícia. Será que ele tem a visão? O Reduct acabou saindo daquela posição. O Novis continua parado, esperando. E agora viu os dois jogadores. O Escadinha tá vendo todo mundo por ali. O Reduct começa a avançar pela parte da entrada principal do lobby. O Luke, de por cima, vai tomando conta de todos os espaços aí do mapa banco, Retalha. Por enquanto aí, cobertura de área da T1 tá bem feita nesse momento. É importante o quanto antes você fechar a rotação desse cara principal. Pelo servidor, você sabe que ela vai ficar ali marcando avançado se tiver de shotgun. O Reduct não avançou aqui com o Jekyll porque ele sabe que pode localizar passo por cima e acaba sendo melhor, né? Então, se ele localizar um passo num jogador que vai reforçar um alçapão, ele vai ter intel aí desse player no local que ele tá. Era melhor do que tentar arriscar aquela trocação com o Novis, que podia acertar uma bala, dar um pré-fire e levar o Reduct. É, e são dois jogadores embaixo da garagem, né? Então, ia ser complicado. Ele sabe que o jogador tá ali atrás o tempo todo, né? Nessa posição e o Luke tá esperando. Escadinha sofreu dano, tá com metade da vida, continua adronando. Ele tentou realmente buscar essa eliminação, mas não conseguiu. O Buddy partiu pra cima dele. Será que ele vai tentar ruxar lá nas costas? Olha só o Ryze, tá no chão. O Ryze tá no chão, teve C4 agora pra finalizar. O Cyber consegue também pegar o Reduct. Não deu muito certo esse avanço do ataque do time da Team One. Apesar deles terem feito a cobertura correta de toda a área superior também e do Terrio, não conseguiu garantir. Mas ainda não terminou o jogo, mas o tempo é sempre da defesa. Cyber tá com pouca vida. Ele começa a abrir aos pouquinhos também o Falso pra dar uma visão agora pelo alçapão pra ver se consegue enxergar alguém. Joga uma granada, foge. Luke, ele que sofreu um pré-fire e também ficou complicado. Vai tentando avançar, desce corretamente, tá no chão, incapacitado. O Burnett consegue a eliminação, o Lukid consegue finalizar o Yuzord. São 4 jogadores contra 2. Eles vão tentando ver se acham jogadores, ainda não viram. 30 segundinhos agora, quebra a câmera. Já no final da rodada, então fica complicado. Será que ele tenta surpreender, passa do outro lado, o Burnett fica com pouca vida. O Nobis já consegue também levar o Falso. E o King garante a rodada num round tranquilo de defesa do MBR. Round tranquilo de defesa pro MBR, mas também a gente sabe da dificuldade do ataque aqui. Sem o Thatcher, então você pode ter uma demora nessa abertura. O próprio avanço, a princípio, pelo que pareceu da Team One, foi forçando aquele servidor. Tanto que o Cyber conseguiu pegar uma eliminação com a sua ela. Conseguiu pegar uma eliminação com a Shotgun. E aí depois você tem os jogadores começando a trabalhar a principal. Tentando forçar ali a garagem um pouco atrasado. Mas mesmo assim o próprio Burnett estava segurando a posição. Na hora que o Reduct cai de surpresa pelo Alçapão, ele pega um jogador de costas, mas depois é eliminado pela garagem. Porque ele não sabia. Ou na hora que ele recebeu a cauda do jogador, até chegou a aparecer o spot, foi em cima da hora. Ele já tinha recuado pros armários. Então já estava na linha de visão do player do Burnett naquele momento. O Lukid não tinha o que fazer aqui. Estava cercado contra quatro jogadores. Sabia de um jogador na garagem. Provavelmente devia ter intel, talvez, do segundo jogador ali dentro do armário. Mas podia estar em qualquer lugar. Até mesmo não estar sendo no copo. Jogou bem a equipe do MBR. No mombside que eles ficaram mais recuados. Então eles esperaram a Team One da cara. Forçaram, claro, as trocações mais próximas. Aí sim, talvez eles tenham agressivado um pouco. Mas não teve aquela coisa de sair em loucura. Ficar solto pelo mapa aqui no banco. Até por isso, a equipe da Team One domina com dois minutos o mapa. Com dois minutos você já viu o Lukid onde ele está. Está descendo os caras principais. Para não deixar ninguém mais subir. É, e assim... Eu tinha falado antes de começar a rodada. Esse ban prejudicou realmente o ataque lá embaixo. E foi isso que aconteceu. A gente viu aí com enorme dificuldade o time da Team One. Para tentar vencer essa barreira aí. Do Thatcher banido. E agora vamos ver como é que vai ser essa marcação por cima, né? Se o Redult consegue surpreender. E também se os jogadores do Team One tiram o Gizord daquela posição de defesa da carga exotérmica. Eles sabem que a carga exotérmica é geralmente utilizada logo de cara do lado direito. E vamos ver como é que vai ser. Lukid está procurando câmera. Está todo mundo ali. Escadinha. Já foi ali perdendo uma cápsula com a defesa ativa. Mas provavelmente é para isso que ele tentou fazer. Fawls agora com o X-Cairos. Vai abrir uma passagem aí no corredor de ligação de reunião também com o elevador. E ainda olha só o Cyber. Tentou surpreender. Não conseguiu, Retalha. O Fawls acabou pegando ali o Cyber. Provavelmente tinha o dronezinho. O Bullet ainda marcando. Junto com o Gizord. Está esperando. No pixel fechadinho. Já consegue destruir o drone. Mas provavelmente ele não sabe ainda da posição do Bullet. Será que ele vai conseguir encontrar o Gizord de olho? Vai tentando sair daquela posição. Ficou prejudicado e tenta se proteger mais uma vez. Olha só o Bullet. Só esperando. Será que ele vai tentar buscar o salto pela janela ou tentar fazer um prepare em cima do jogador? Está olhando para o lado direito. Não viu nada. Joga uma C4. Não consegue acertar. Erra essa C4, Retalha. Com quatro jogadores views no IBR. Lá vê o Noves também para tentar buscar. Agora sim o desativador está no chão. Ele consegue sobreviver. O Escadinha pega o Gizord. Foi na insistência. O Bullet continua parado. Painel protetor. Não tem nem como sair dessa posição agora. Tem jogador incapacitado. Busca eliminação. Escadinha também consegue jogar. Ele joga uma câmera. E consegue finalizar mais um jogador. Os jogadores da T1. São quatro jogadores contra dois. Vai sendo marcado todo mundo. Tem trocação ainda. O Noves vai tentando buscar. Tenta jogar C4. Não consegue. Eu acho que nem chegou a detonar essa C4. Um minuto. Escadinha finaliza o Noves. Agora só fica sozinho o Bullet. Rodada tranquila dessa vez para a T1. com quatro jogadores vil. Detalha. A bala não pegou de jeito nenhum para o MBR. A bala do MBR agora não foi principalmente na trocação do Cyber contra o Reduct ali. Falso. Falso. O falso naquele rapel. De bana. Nesse finalzinho vou te falar com o Noves indo ali pegando aquela kill. Talvez a situação até fosse favorável para a equipe do MBR se eles ainda conseguissem eliminar um jogador mais perto do bombsite. Por exemplo o Bullet. Eliminar aquela IQ pela janela. Por quê? Porque o desativador caiu longe. Eram quatro jogadores. Ficando três jogadores. Um ia ter que recuar para recuperar o desativador. Consequentemente você só teria dois para avançar. ou talvez até ficar marcando essa janela, marcar alguma posição avançada. Então a equipe do MBR ia ter tempo de rotacionar ou pelo menos espaço teoricamente para trabalhar ali uma rotação ainda dentro do bombsite. O problema foi realmente o início. O Cyber não pegar aquela kill. Se o Cyber pegar aquela kill logo de cara. A rodada da equipe da T1 já podia azedar um pouquinho. Ia ser um jogador a menos para adronar. Um jogador a menos para travar essa movimentação que você tem. Ainda mais porque ele faz questão de abrir aquele reforço onde o Uxol está fazendo. Aquela Ibana fica marcando daquele rapel. Então uma parte de um corredor que você tem muito... Uma área de segurança gigantesca que você tem ali na frente do financeiro. Desde que você não se espanha para a Clara Boia. Mas tem aquela área, tem o elevador safe. Você não pode utilizar como rotação. Porque tem sempre um jogador cravado por ali. O MBR tentou trabalhar solto. Mas agora sim a gente viu o poder de eliminação da T1 funcionando. E a rodada indo para eles um a um por enquanto. O Bombsite foi perdido então na parte superior. E a gente tem ali as três eliminações para o Escadinha junto com o Novis também. É isso aí, vamos lá. São os destaques então dessa rodada. E o Reduct está ali na maldade. Está ali pela rota do esgoto na maldade para tentar surpreender o jogador. Mas não tem ninguém por ali. Não tem nenhum jogador. Então de qualquer maneira ele continua avançando quieto no canto dele. Que pode até surpreender no momento de dar umas coxinhas na escada principal. False preocupadíssimo com as janelas. O Ryze por cima. Já vista também com o seu detector de dispositivos eletrônicos. Um get da defesa. E o Reduct continua se movimentando. Está indo nessa maldade porque na outra rodada a gente teve a rotação do próprio Cyber. Indo para a garagem tentando pegar o jogador de surpresa no rapel. Então aqui ele já está avançado em uma situação que talvez o Cyber nem imagine que possa... Ou quem for fazer essa rotação nem imagine que possa ter jogador ali. Exatamente. Perigo. Perigoso. Mas se quebrar a câmera também, né? Vai ser uma oportunidade dos jogadores ficarem desconfiados e preocupados. Mas vai dominando bem devagar os jogadores da Team 1. Para não perder também nenhum jogador nesse início de rodada. Olha por cima. O Reduct ficou preocupado. Mas vai marcando agora desse lado. Será que consegue finalizar? Agora está completamente fechado. Fica difícil para ele. Quem leva a trocação agora o Cyber, Retalha. Com pouquíssima vida ele ainda vai se movimentando para tentar caçar. Vai conseguir achar um jogador. Desceu pela alçapão. O que aconteceu? Eu acho que desceu. Não, está no ponto cego da mira ali. Está na pontua do alarme. É, exatamente. Está deitado ali, né? Ele ficou deitado e vai sendo levantado. Mas olha só o perigo. O Noves vai surpreender, Retalha. Pega os dois jogadores. E ainda tenta buscar mais um na área aberta. O Luquid está ali sozinho. Consegue sobreviver. Mas não sabe da posição do Cyber. Talvez eles imaginem que seja apenas o Noves naquele momento. Então eles acabam ignorando tudo. Está numa marcação boa. Acaba perdendo um Jacko e uma Zofia. São três jogadores ainda. O Luquid continua marcado. O Cyber, esperto, com pouca vida, fica quietinho no canto dele. Só esperando a oportunidade para tentar ainda surpreender. No elevador ainda tem jogador. Já viu. Vai jogando o Gas Tóxico. Agora está completamente marcado. Fica difícil de sair dessa posição. Mas o Cyber continua ali por trás. Ele ainda pode surpreender mais uma vez. Vai quebrar o açapão para tentar descer. Mas tem jogador embaixo para tentar buscar essa eliminação agora. É exatamente o Luquid. Será que ele consegue finalizar? Vai tentando ver se consegue achar o jogador. Vai tentar cozinhar uma granada. Olha a sua oportunidade. Inteligente demais. Agora o Gizod, Retalha. Saiu de posição. Defendeu e não foi para o elevador. Ele esperou que vinha por cima. E agora a gente vai vendo o Falso conseguindo também uma eliminação em cima do King. Será que consegue ele ainda surpreender e atrapalhar a vida dos jogadores? Com 10 segundinhos não precisa ainda dar mais a cara. O Luquid começa a se aproximar. Ele vai tentar provavelmente forçar. O Falso já consegue pegar o Cyber que vinha pelas costas. Mas vai vir o Bullet. Já tem jogador no chão. O Gizod consegue pegar mais um. Só tem o último jogador vivo. E o Bullet finaliza. O último jogador do time da Team One. Para levar a rodada, Retalha. Está um jogo muito truncado, viu? Aquela primeira rodada desse bomb site não deu certo. E o MBR foi lá, surpreendeu e garantiu essa vitória. É, insistiu de novo. E a gente não teve agora o MBR tentando fazer esse pique. Então, na outra rodada, o MBR tentou arriscar, tirar o Falso de posição. Acabou errando naquela hora o Cyber. E ele foi eliminado. Então, já ficou na desvantagem de um jogador a menos. Agora você pode ver que a própria equipe da Team One também tenta se readaptar. Com um possível avanço e uma possível agressividade da equipe do MBR. Então, o Reduct vai pelo túnel, pelo esgoto. Entra o servidor, passa, faz a limpeza total ali embaixo. E fica cravado para ver se vai encontrar um jogador avançado. Só que o Cyber ficou solto, mas pela área aberta. Na trocação ali com o Reduct, tendo a Cal do Cyber, a vantagem era para ser do Reduct. Talvez naquela hora fosse melhor até a Team One esperar um pouquinho. Juntar mais um jogador para ir e tentarem eliminar o Cyber. Quando você tem o jogador indo sozinho, você arrisca. Vai que o Cyber dá uma bala de sorte, dá uma bala melhor e encaixa na cabeça. Que foi o que aconteceu ali. Acabou incapacitando. E aí, depois, para piorar a situação, o próprio Novis vai lá e antecipa o momento que o jogador está se revendo. Eu imagino, e eu vou dizer que eu acho que a câmera daquele lobby, daquela área, estava quebrada. Do elevador. Estava, estava, estava. Acho que eles quebraram, talvez, o segundo jogador. O Reduct não quebrou, a gente viu. Mas talvez o segundo jogador possa ter quebrado. E o Novis foi no feeling mesmo, falou assim, cara, agora é hora de rushar. Vou aproveitar, os caras estão se revendo. Se a câmera ficou inteira e o Novis teve o Cal, aí pode ter sido um erro da equipe da Team One. Mas foi no timing correto ali. Se o Novis espera, talvez, se ele espera um pouquinho mais, o jogador teriam se revivido. Se ele antecipa, o jogador ia estar cravado nele. Mesma coisa, o Cyber também não avançou. Ficou só trabalhando safe naquela posição. Exatamente. Novis, mais uma vez, tentando surpreender, Retalha. Se tiver drone, eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que ele já jogou um drone na parte de baixo. Ficou deitadinho, agora vai utilizar seu drone. Vai trabalhar com o drone agora na frente dele. O Novis já viu o drone passando. Já vai tentando sair agora da polícia. E tem o drone já deitadinho, agora quietinho. Ele consegue destruir o primeiro. Agora ele pegou. Na outra rodada, lembra? Ficou vivo ainda até o final da rodada, praticamente. É porque ficou bem atrás da roda, então ele não tinha como ver. O Gizord já consegue enxergar já o primeiro drone. O Reduct já colocando também a sua trap para evitar a rotação dos jogadores. Vai ter quebra de alçapão. E eu acho que vai ser cofre, Retalha. Está com cheirinho de cofre e rápido, hein? Com smoke e tudo para tentar descer e surpreender, Retalha. O Bunny já percebeu. O Gizord também vai ter do outro lado. Marcação no elevador. Tem todo o jogador descendo. Consegue. O Bunny pega o Ryze. Mas o Fall já vai devolvendo para cima do Gizord. Escadinha consegue também pegar o Novis. Belo trabalho. Garagem praticamente dominada. Gastox vai tentando buscar. O Bunny também recupera. Já tem ali fechando o Cyber, o servidor. Porque já sabe que vai ter plant nessa posição. Mas ficou um pouco complicado. O Bunny tenta se movimentar ali para tentar surpreender. Está esperando o timing perfeito. Já consegue pegar duas eliminações. O Bunny é impressionante. Só tem agora o Falls vivo. Cyber na frente. E garante a eliminação. Em cima da Team One. Não está conseguindo realmente fluir esse ataque. Fica complicado. É difícil mesmo. Esse ban atrapalhou muito aí o ataque. Mas o MIBR vai ter que enfrentar esse ataque também. Olha, vai ter que enfrentar esse ataque. Mas vou te dizer que a equipe da Team One agora podia ter mudado a posição de dois jogadores só. Ao invés do Buck descer por onde desceu. O Lukid descer pelo elevador. Inverte. Lukid desce pelo cofre. E aí eles já iam conseguir ter acesso ao bombe mais rápido. Se você reparar, Lukid teve que se deslocar do elevador para o cofre. E isso permitiu que a equipe do MIBR tivesse tempo de rotação. Claro que as trocações e as balas que o Bullet encaixou ali, os dois jogadores que ele conseguiu eliminar, também são importantes e salvaram a rodada. Porque se não tem domínio garagem, quem ia voltar do servidor ia tomar a bala também. Ia tomar chupo por ali. Mas talvez, só pensando assim, se era uma rodada mais rápida, uma rodada para pegar mais de surpresa ainda a equipe do MIBR. Lukid descendo, o Buck descendo no cofre, abrindo rápido a ligação e o plant já acontece instantaneamente. Com o desativador rodando, talvez a equipe do MIBR fosse pegar mais ainda de surpresa. E aí você tivesse aquele problema de um jogador dando calma em cima do outro, né? Então atrapalhasse na comunicação do adversário. Mas o Bullet fez história agora nessa rodada. Segurou sozinho ali a garagem, conseguiu eliminar dois jogadores. Depois ainda conseguiu dar uma balinha, que foi a balinha mais difícil da rodada. Que foi acertar o jogador no cofre, através da grade. A gente sabe que naquela situação a tendência é você acertar todas as balas na grade. Antes de que não acertar. É, porque a lei do Sismanfi coopera contigo e ele acabou levando um e depois o outro que pulou e deitou do lado de fora. Exatamente, mas vamos lá. Quinta rodada então. Se o MIBR garantir essa rodadinha já entra na frente, na virada, né? Vai para um 4x1 aí nessa rodada caso vença. E aí a T1 só vai ter a oportunidade de vencer mais uma rodada de ataque. Esse dronezinho por cima, rapaz, vai prejudicar muito. Em cima dos armários ali, dentro dos arquivos. E tem câmera da Valky, onde na entrada principal ali do lobby. O escadinha já está de olho nela. Tentou quebrar. Tem jogador por cima, mas está dentro ainda da recepção. Não viu ninguém por enquanto. Continua marcando. O escadinha começa aí a vir para a caçada. São dois jogadores para cima dele. Será que ele vai saber dessa posição? Foi marcado. Olha esse flick! Esse flick impressionante do King, Retalha. Vai recuperar a vida todinha. No zelador tem. O Gzord agora encontrou esse drone. Essa escadinha realmente não esperava, Retalha. Não esperava de jeito nenhum. E o King agora está desafiando. Está tentando buscar. Do outro lado. Fica dentro da defesa. O Noves também no zelador. São três jogadores na parte superior. O Redux vai para a caçada mais uma vez. Não sei se ele sabe o jogador na escada. Ele vai tentando abrir novamente ainda. O arame farpado. Ele vai passar por cima dele. Já vai fazendo barulho. O Noves consegue pegar o Luquid também. Está todo mundo preocupado do outro lado. Eles realmente não estão atentos. Mas tem jogador no corredor ainda. Quem será que vai levar melhor? São três jogadores contra cinco agora. Um minuto e quinze. Já vai tentando recuperar mais uma vez a sua vida. O King continua no jogo. O Redux vai partir para cima dele mais uma vez. Mas ainda pode ter um reflexo. Se tiver uma movimentação rápida. Dos jogadores do MIBR. Já ativa mais uma vez o Inox. Não vê o espaço de ninguém agora, Retalha. Será que o Redux vai tentar passar pelas costas para surpreender? Deu uma quebradinha do outro lado. O Fosso consegue pegar. Mas olha só o Noves. O King teve C4. Não teve como. Mais uma vez. Pistola estimulante para curar o jogador. E a gente vai vendo 4x1. MIBR contra Team One, Retalha. Ai, 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 ai. Centralizados, hein. King fez história agora também nessa rodada. Minha Nossa Senhora. Como eu disse, Tashanka olhou para ele e falou, vai King, brilha. A eliminação que ele fez em cima do Escadinha só foi possível porque aconteceram duas coisas. Escadinha abriu no pré-fare, só que o Escadinha acertou aonde? Na altura do joelho. A mira não foi em cima, ele não conseguiu cravar a mira do peito para cima. O King flicou e deu um HS no Escadinha. Por isso que ele matou mais rápido e não chegou nem a ser incapacitado naquele ponto. Talvez um jogador a mais ali com o Escadinha pudesse fazer a eliminação. Santa sense do mouse, hein. Santa sense do mouse. Porque tem jogador que não consegue dar essa virada não, hein. E eu vou te falar que tem que dar uma remada gigantesca. Exatamente. Três remadas, aliás. Eu vou te falar, a gente não viu a eliminação pela visão do King, mas às vezes o que acontece? O King virou e a mira não foi nem exatamente na cabeça, mas ele começou a atirar, a mira passou pela cabeça. Já era, rasga. É, no spray. Às vezes compensa, tá pessoal, fica uma dica do R6. Compensa você começar a atirar e depois você puxar a mira. Porque numa dessas, pelo próprio hipfire, a sua bala pode pegar na cabeça do cara. E sim, isso acontece e é válido. Tem alguns jogadores que jogam assim. Começa a atirar e na hora, e logo depois ele já clica com a mira. Então, você já tá atirando antes de puxar a mira. Isso vale a pena. Facilita às vezes até pra você mirar melhor, né, Thaynor? Porque aí pelo menos você já tem um rumo ali pra onde jogar a mira. Porque a sensibilidade com a mira puxada é diferente do hipfire. Tem que prestar bastante atenção nisso também. Tem que lembrar disso aí. Não é simplesmente você pegar e mexer na sua sensibilidade horizontal e vertical. Tem a sensibilidade da mira. São três sensibilidades dentro do jogo. Então, tem gente que mexe na horizontal e vertical e fica na cabeça de que aquilo ali é já quando estivesse apertando o botão direito. Não. Quando você aperta o botão direito, a sensibilidade muda e é a sensibilidade da mira. Tanto que às vezes pra virar o jogador tira a mira e depois bota de novo. Exatamente. Ele vira mais rápido e com a mira ele pretende ter mais precisão no tiro. Temos um 4x1. Vamos pra última rodada então aqui de defesa do MIBR. Claro que a gente tá falando do banco, o ataque tá difícil. Por enquanto agora a Team 1 conseguiu uma rodadinha. Tem que conseguir a segunda rodadinha pra ficar mais confortável. Se passar com 5x1, ainda claro, o jogo pode virar totalmente. Mas a MIBR vai ter um certo conforto por ali. Exatamente. Olha aí, ó. Tem movimentação rápida dos jogadores. Três jogadores agora, talvez até pra tentar explorar aquela escada dentro da entrada principal. Porque é aquela coisa, Thalha. Fica difícil. O sol sai pra onde tá. É, você tem mute. O mute vai atrapalhar muito ali o posicionamento dos jogadores pra tentar detonar, por exemplo, se tivesse o X-Caros pra abrir esse espaço aí da sala. Mas olha só essa brincadeira, Thalha. Tem jogador avançando ali pela entrada. Se eles não souberem, olha o perigo, Thalha. Olha o perigo agora pra Team 1. Será que eles sabem da posição? O bullet do outro lado, eles vão tentar fazer uma marcação cruzada. Eles estão esperando essa oportunidade, mas os jogadores da Team 1 já estão desconfiados. Talvez tivesse algum drone naquela passagem. Vai passando o jogador, o Gizod pega, o Skadinha também. Não deu muito certo. Olha só o trabalho da Team 1, Thalha. Teve drone, provavelmente. Conseguiu pegar certinho esses jogadores. Tem Novis e King ainda vivos. E o Ryze consegue pegar mais uma vez esse bombissite chato. O Novis consegue pegar mais um jogador. Ele vai conseguindo ali abrir espaço. Tem jogador à sua direita, na escada. Não vem ninguém por enquanto. Já consegue pegar outro. Tem jogador do outro lado. Tem bala. Se defende, recupera, recarrega mais uma vez. Vai tentar partir pra trocação. Os dois jogadores vão avançando. Nas costas ainda, ele consegue ver o primeiro. Não vem ninguém ainda nas escadas. Será que ele tenta finalizar? E o Skadinha leva mais uma rodada pra Team 1. Virada de lado com 4x2, Thalha. Virada de lado com 4x2. Duas rodadinhas só atrás. E a Team 1 vai pra defesa. Tem sim condições de empatar esse jogo e até mesmo virar. Meligenia agora se o Novis crava ali. Não tira a mira, meu amigo. Dava pra tentar fazer o clutch, mas tava numa situação complicada. 5x1. Ainda fez milagre conseguindo aquelas kills. Mas você viu como a Team 1 agora neutralizou por completo os jogadores de fora. E até mesmo de dentro do bombissite. Cada um por um lado. E eu acho que agora o MIBR não viu nem a cor da bala. Não viu nem de onde ela veio. O próprio Cyber dentro dos arquivos. E o Lukid do nada quebra do lado dele. Lukid que tava passando. O Cyber tava ali ó. Será que eu vou no escritório frontal? No balcão? Vou tentar pegar um jogador de surpresa. Lukid foi lá. Calma aí que eu vou facilitar seu trabalho. Abriu no elevador e pegou aqui o de ladinho. As kills também foram praticamente ao mesmo tempo. Então a Team 1 conseguiu se organizar melhor pra avançar ali pela escada ouro. Subir e ter aquele rapel. Então eles não procuraram trabalhar a Clara Boyer do outro lado não. Fizeram o trabalho que eu disse da Elevate. O diferente né. Forçaram a escada ouro. Tentaram dominar. Dessa vez quando eles vão dominar por ali eles vão em peso. Então eles vão com um número maior de jogadores. E eles conseguem ter essa vantagem. Virada de lado. O MIBR vem pro seu primeiro ataque. Temos então vigilância e armários. E agora na composição do MIBR a gente tem um capitão. Exatamente. Vamos lá né. Vamos ver como é que vai ser. E agora eles puxam o Maverick. Retalho. Eles puxam o Maverick que eu ficava pensando aqui. Olha. Com o Bando Tetya. Poderia tentar explorar aquele Maverick que sofre um danozinho ali. Da garra elétrica. Mas que de qualquer maneira acaba conseguindo destruir o alçapão. E com isso dá a oportunidade de talvez aí até tentar quebrar o servidor. A T1 não tentou fazer isso. Mas vamos ver como é que vai ser aí as próximas rodadas de ataque pro MIBR. Pra ver se eles tentam realmente surpreender. Porta reforçada do azul. A gente já sabe que vai ser difícil aí pra um MIBR levar uma rodada de ataque aí contra a T1. Porque essas dificuldades que a T1 teve eles vão enfrentar também. Mas foi como você falou. Com posição de ataque diferente. Um pouco mais tático vamos dizer assim. Com a entrada desse Maverick. Quem sabe aí o MIBR pode surpreender. Acho difícil mas tudo pode acontecer. Até mesmo o capitão. Vamos ver se o MIBR vai forçar o servidor ou não. Tentar tirar o Lukid de posição ou não. Querendo ou não. O Lukid ali pode ser chato. Se ele conseguir manter o posicionamento. Ele tá de shotgun no Jäger. Então ele tá trabalhando ali aquela shotgun rápida. Quem for dar a cara vai ter que tomar cuidado. Olha, tá com o cara. Opa. Não vai poder entrar. Porque vai acabar perdendo o drone de choque. Ele já quebra ali mais algum gadget. Mas ainda assim tem aquela pestezinha chata, né? Pra atrapalhar. São três jogadores. Vão tentar rasgar com tudo ali pra ver se consegue pegar a eliminação. Passa rapidamente. Já vai batendo ali com o arame farpado. Fica ali preocupado. Abre do outro lado por cima. Ainda vai tentar buscar a eliminação. O Noves fica ali se arriscando. O Gat Tóxico foi jogado. Lukid junto com o False. Vão fazendo marcação dupla, Retalha. Vai jogar mais um Gat Tóxico. Provavelmente no tempo certo. Não consegue achar a Peste. Agora sim. Opa. Quebrou a Peste. Quebrou a Peste, mas também tirou o drone de choque. Pelo menos uma oportunidade. Abriu. Olha só. Dado flamejante. Abriu. Sofreu dano. Tem que se afastar. Tem o drone passando. O Gat Tóxico. Talvez tenha até a oportunidade de quem sabe surpreender. Não conseguiu, Retalha. O Lukid consegue pegar mais uma. Mais um dado flamejante pra parte de baixo. Sofre muito dano. Consegue ali escapar. Ele volta. Do outro lado. Tem pistola. O Bullet consegue quebrar realmente. Mais à frente. Estão completamente acuados. Tem jogador incapacitado. O King finalizado pelo False. Impressionante. Lá vem ele. Com a Shotgun. Chumbando todo mundo. São dois jogadores aí contra cinco. A gente vai ver essa rodada de vitória da T1 com certeza, Retalha. O Cyber e o Bullet vão ficar muito difíceis aí de conseguir vencer essa rodada. Ainda mais com 15 segundos ali. Não tem muito o que fazer. O Cyber tendo que recuperar o desativador na frente do False. Acabar levando ali a eliminação em cima dele. Ainda tem o Lukid embaixo. Tá com pouca vida. A vitória tá na esquerda. Nossa. Segunda combinação. Quatro segundos. Mas o Bullet caiu lá do outro lado. E a rodada é concluída. Com uma C4 explodindo em cima do Cyber ainda. Temos vitória da T1 aqui. Primeira rodadinha de defesa pra eles. Faltou frag ali, Retalha. Faltou uma granada frag. Mas como eu disse. Não dava pra forçar daquele jeito. Aquela escada não. Eram duas Shotguns. Isso porque o Lukid ainda. Mesmo com a vida baixa. Sofrendo com o Dado Asfixiante. Tem que pensar que o Dado Asfixiante é pros dois lados. Se o Dado Asfixiante não deixa o Lukid manter a posição. Não vai deixar você também avançar. Talvez. Se você tem o Dado Asfixiante por ali. O que você pode tentar fazer. É jogar uma granada tabelada. Cozinhar a granada. Entrar rapidamente e jogar a granada. Mas você não pode ir ruxar e buscar a trocação de tiro. Igual chegou a acontecer. Basicão, Retalha. Drone no esgoto. Maverick detonando já aquele alçapão. Os jogadores detonando a defesa ativa. E granada a granada. Na detonação do alçapão. Eles não tem pra onde ir. Fica completamente ecoado dentro do corredor azul. Pode sofrer o dano da granada ou até ser eliminado. E se escapar, tem jogador marcando já na alçapão. Então assim. Faltou só um pouquinho mais de feeling agora. Pra tentar fazer uma estratégia desse jeito. Você viu que o Burit conseguiu destruir. O alçapão lá de trás da área aberta. E depois o alçapão no finalzinho ainda foi destruído. Pelos jogadores aí da área aberta. Então faltou um pouquinho mais de timing certo pro MBR. Mas é aquela coisa. É difícil de qualquer maneira. Não dá nem pra... Condenar o ataque ali. Porque você viu que a Team One também teve as mesmas dificuldades. Vamos lembrar também que a Team One, por exemplo, não utilizou o Capitão. Aqui com esse Capitão você pode utilizar até um dado flamejante embaixo. Que é onde o Lukid depois se escondeu. Antes o falso que tava recuado ali. Mas você utiliza na porta. Que é a ligação que você deu nessa escada azul. O jogador não vai conseguir recuar tanto. Então ele vai ficar no meio da escada. Aí sim você tem um timing certo. É a hora ideal pra você jogar essa granada e buscar a eliminação. Então você força o cara a ficar naquele meio de escada. Exatamente. Você ainda dá pra fazer... Cara, tem N opções de detalhe. O Maverick, você faz um buraco pro dado flamejante. No alçapão. Joga ali na entrada da porta da escada azul na parte inferior. Isso já sem defesa ativa. Você joga a granada, não tem pra onde correr, Thalia. Não tem pra onde correr. Tem N possibilidade de utilizar o capitão, já que ele já tá disponível. Temos aí então 2 minutos e 15. Tá aí com o Gizord. King também. Já é um bomb site aí da parte superior. Volta aí mais uma vez. E lembrando, né? Thermite tá banido, galera. Então, uma utilização, por exemplo, de um Kaid seria totalmente justo. O Novis conseguiu pegar o Ryze. Olha de onde ele pegou também, Thalia. Da parte superior. Provavelmente o Ryze ia tá se preparando pra fazer granada de impacto ali. Pois é. Já não tem granada de impacto. Eles sabem aí. Talvez eles saibam disso, né? E evita. Agora sim. Lion utilizado. Já vai conseguir quebrar. Tem jogador também do outro lado. O Lukid consegue também pegar o Cyber. Vai surpreendendo ali no momento que vem o jogador passando pela entrada, Thalia. São 4 jogadores contra 4. O Lion ainda continua vivo. O Bullet já vai tentar caçar esses jogadores. Vai tentar utilizar o drone mais uma vez. Não vê ninguém por baixo. Mas ainda tem jogador por cima. O Lukid vai vendo se consegue achar o jogador nessa posição. Tá esperando a oportunidade. Será que ele vai achar? Agora no rapel ele pode, quem sabe, surpreender. Abriu na frente. Tentou buscar a eliminação. Sofreu um certo dano. Ficou complicado ali o Lukid. Mas ainda tem o escadinho aí de dock, né? Que pode também pegar aí a oportunidade de, quem sabe, até curar o seu companheiro de equipe. Um minuto agora de rodada. O Bullet continua marcando. O Novos já avançou dentro agora do office. Utiliza mais uma vez o drone. Tá tentando impedir a movimentação dos jogadores aí agora do time da Team One. Não sei se abriu corretamente ali. O Novos foi finalizado. O Reduct, olha só. Já vai devolvendo. Olha a dificuldade da defesa agora pra cima do MIBR, Thalia. Tá difícil de tentar avançar. King continua se movimentando. Tem jogador embaixo pra tentar buscar essa eliminação. O Bullet tá na malandragem. Tá na maldade pra ver se consegue achar também. Vai tentando abrir. Será que consegue? Vai ter jogador na frente dele. Vai sendo pressionado. Do outro lado. Tenta finalizar e consegue. No pré-file infinito o Bullet consegue pegar mais um jogador. Vai abrindo novamente o King do outro lado. Agora surpreendido. O Reduct marca. Mas o Bullet consegue pegar mais um. 2x1 agora. Quem é que leva? O Bullet consegue entrar agora pela janela. Tem do outro lado. Marcação cruzada. Fica difícil pra ele. Ele vai tentar buscar as eliminações. Mas ainda tem do outro lado agora o jogador. Tentando marcar lá na Clarabóia. Na frente dele o Escadinha finaliza o Bullet. O jogador já tinha até descido o Retalha da Clarabóia pra fugir, escapar e assim levar a rodada. 4x4. Vamos que vamos. 4x4. Terceira rodada em sequência da Team One. São duas de defesa. Na primeira metade a gente teve uma última de ataque. Então pra eles. Como você pontuou. Tá difícil pro ataque aqui. A equipe do MIBR tentou agora. Conseguiu até a eliminação. Tentar dominar o Bombsite. Mas o problema é que faltou controle na principal. A partir do momento que o Cyber cai daquele rapel. Mesmo já tendo eliminado um jogador dentro do Bombe. Você perdeu ali a sua cobertura. Pra entrada. A cobertura do jogador que vai ficar cravado. No zelador. Ou no jogador que vai estar rushando por ali. Tem que ter o domínio. A gente viu que depois alguém do MIBR estava utilizando o drone na principal. Opa. Tivemos problema com o RHZ. Vamos pro RMK. Acho que teremos um RMK. Até porque fase de preparação aí. 4x4. Você reparou que tinha um drone inclusive do MIBR na principal. A gente vai voltar pra lançar a câmera agora, né? Pode voltar que eles vão acabar saindo. Como ainda estava na fase de preparação. Não tinha nem começado a fase de preparação. Então tinha um drone. Se o Cyber morreu é porque alguém não estava no drone na hora. Talvez depois que o Cyber caiu alguém assumiu aquela função. E aí começou a ver. Então isso daí tinha que ter sido marcado antes. Você não pode deixar o jogador da janela ficar propenso a essa eliminação. Às vezes você pode usar até como bait. O Cyber fica por ali. Fica marcando. Chama um pouco da atenção. E você vai pela principal e faz uma estratégia pra anular esse jogador, né? Que era o Skadinha que fez esse pick aí com o Hulk. Estava com o Hulk ou o Doc? O Skadinha estava de Doc. 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 O Luke estava com o Hulk. Isso. Então você acaba fazendo um bait pra cima dele. Temos um 4x4. Dificuldade agora do MBR de atacar. Esse jogo pode virar. Não, pode. Pode. É totalmente possível, né? Foi como eu falei. O ataque está muito prejudicado com esses bans. E foi consciência total também do MBR que começou com isso. Se eu não me engano ela tirou o tete, não foi? A equipe do MBR tirou o tete. É, tirou o tete. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Estavam tentando realmente trabalhar a defesa pra poder ganhar o máximo de rodadas possíveis. Até teve a chance de fechar um 5x1 ali, Retalha. Ficou um pouco complicado na trocação. A T1 conseguiu levar a melhor, né? Mas o MBR está tentando buscar aí, quem sabe, mais algumas rodadas de vitória. Mas vamos ver. Fica difícil ainda. É complicado. Mas eu ainda digo. Ainda tem N possibilidades aí de se utilizar. Inclusive até o próprio Maverick também na parte superior. que eles ainda não conseguiram pensar ou trabalhar. Maverick nesse momento sem tete, Retalha, é o operador mais importante do ataque nesse momento. Vou dar vários SIS agora, tá? Várias possibilidades. Não estou dizendo que são fáceis de se fazer. De maneira nenhuma. Mas existem todas essas possibilidades pra se utilizar. Você tem o Maverick disponível no jogo. O alçapão ali da Clarabóia, da Escada Azul. Se você faz um buraco apenas e tem Capitão disponível, você pode detonar todas as defesas ativas que tem na Escada Azul. Mas antes disso, você precisa abrir pelo menos um buraco no alçapão. Duas coisas que você pode fazer com esse alçapão, com esse buraco. Dado flamejante e marcação de jogador com a sua primária. Trocação mesmo. No momento que vai detonando essas defesas ativas, já pode ter uns LED ou um Bucky preparados pra jogar frag, tá? Primeira possibilidade. Até o Dokebi também. Tanto faz. Mas essa é a primeira possibilidade. É um jogo rápido. Não é tipo, jogo da flamejante. Espera aí uma vida. Vai buscar uma pipoca. Não, é coisa rápida. Abre rapidamente. Faz um buraquinho por ali. Dá pra fazer em pé o buraco ali. Em pé não, né? Agachado ali. Você consegue fazer um buraco. Talvez você sofra um danozinho e tudo mais. Mas vale o sacrifício. E aí você consegue tirar os jogadores da Escada Azul. Mesmo que não elimine, tá? Você ainda provavelmente vai tirar um certo dano deles. Você pode conseguir as eliminações acontecendo nesse momento. Porque vai ter granada por cima e dada flamejante embaixo. Segunda possibilidade do Maverick agora no Bombsite Superior. Aquelas duas paredes ali. De qualquer maneira o Novos conseguiu pegar, né? O Rise de Castor. Mas assim, aquelas duas paredes ali. Se você abre uma passagem de um canto a outro da parede. Faz aquele mesmo efeito que os jogadores faziam muito no mapa consulado. E também em outras paredes, por exemplo, do mapa casa de campo com Maverick. Você consegue abrir com chave mestra ou até a própria marreta. Que você tira as bases da parede reforçada. E assim você não precisa utilizar também uma Ibana ou um Thermite. Então assim, você tem N possibilidades, Getária. Já nos arquivos ali, junto com funcionários, é um pouco mais complicado. Mas de qualquer maneira, geralmente você não utiliza a Hard Breacher na maior parte das vezes. Na parte inferior também, eu já expliquei o lance do servidor logo no início da rodada. Que você pode abrir um buraco com o Maverick. Onde geralmente é utilizado o X-Cairos ou o Carga Isotérmica para fazer plano desativador. Então assim, tem que explorar o máximo possível o Maverick na rodada. Não desperdiçar as oportunidades. Porque é difícil. Essas coisas que eu estou falando não é coisa fácil de fazer. É complicado, mas é uma possibilidade. E essa foi uma rodada típica. Uma rodada onde, essa última, onde a gente tem um Lion, um Jekyll. A equipe até então do MBR na outra rodada de ataque não tinha trabalhado com esses dois operadores. Então sentiu que era melhor fazer isso. E mesmo assim, eles não tiveram esse controle de rotação. Apesar dessa facilidade para abrir o X-Cairos na Clarabóia com a eliminação cedo do Castle. Eles não tiveram o principal e fundamental ali. O controle dessas rotações. Então nessa hora podiam ter pensado até em trabalhar pelo outro lado. Sim. Tem que trabalhar com segurança. A equipe da T1, a gente sabe pelo skill dos jogadores, é uma equipe selvagem. Eles trazem esse elemento surpresa. Sim. Assim como a equipe do MBR também, cara. Se você deixa os caras saindo do bombsite, vão tentar fazer pick pelo outro lado. E estão mais do que certos. Só que a equipe do que está atacando tem que ter esse controle. Banco é controle de mapa, é controle de posição. Se você sabe que o cara está pelo menos nos arquivos ali e ele não vai sair de lá, beleza. Você pode ficar marcando. Se você sabe que o cara está na principal, tem que marcar eles. Está com informação. Você sabe que ele vai avançar, tentar pegar pela janela? A call tem que ser constante. Banco exige muita informação, exige muita leitura. E realmente, às vezes, você sabe que não tem recurso suficiente ou pessoa suficiente para fazer isso. Porque um está na janela marcando, o outro está dronando. A Ibanda está preocupada em abrir o X-Cairos. Então, o cara que está responsável dessa marcação, às vezes, ele tem que estar no rapel, estar de olho no jogador que está nesse bom superior, naquela janelinha que a gente tem, onde o King fez o escritório frontal ali em cima, onde o King fez as eliminações quando o MBR estava na defesa. E ele tem que ficar olhando o drone ao mesmo tempo. Então, é um trabalho em equipe que é complicado. É um trabalho ali que exige muito. Mas, como a gente fala de competitivo, a gente fala que todas as equipes têm que fazer isso. Óbvio que em algumas rodadas, erros acontecem. Então, agora, talvez, o Skadinha conseguiu rushar ali exatamente no timing. Que, por exemplo, o cara que estava na marcação do drone acabou de sair do drone. E aí, ele foi fazer alguma outra coisa, subir rapel, puxar rapel. Aí, o Skadinha apareceu. Então, às vezes, é a questão do timing também. Tem hora que... É difícil. Não, é difícil, é difícil. Tá complicado, realmente. Esse ban foi muito certeiro aí pro ataque, né? Dificultou demais. Mas, ainda assim, continuo dizendo. É questão de timing também. É questão de você saber utilizar as estratégias em conjunto. Não é a individualidade desse momento. Pra um ban como esse de ataque, a individualidade não vai funcionar. Vai ter que correr atrás. Mas, outro exemplo que eu posso dar também. Naquele round onde tinha uma peste, na escada azul, que evitou o avanço do drone de choque pra tentar detonar algum guete da defesa. Você jogava um drone seu. Você sacrificava um drone pra perder o drone normal do que um drone de choque. E, logo em seguida, você vinha com o drone de choque pra tentar buscar. Então, assim, cara, é fácil. Eu sei que é fácil falar pra quem tá de fora, como eu tô aqui vendo o jogo de fora. Mas, são possibilidades que têm que ser estudadas dentro do jogo também. O nervosismo do jogo também acaba fazendo com que você não consiga pensar nesse tipo de coisa. Mas, ainda assim, continuo repetindo. Tava uma situação crítica agora. Tava uma situação crítica pra T1 e agora pro MBR. Então, você tem sempre que pensar. Se você faz um ban pro adversário sofrer no início da rodada, você tem que ter total consciência do que você pode fazer na virada de lado. Porque você também vai sofrer. E é isso que tá acontecendo agora. MBR sofrendo ataque por conta desses bans de operadores, né? Mas, ainda tá tudo igual. 4x4, empatado o jogo. De repente, o MBR, até nesse tempo, agora com a volta do jogo, eles consigam pensar em outras coisas ou até relembrar alguma coisa que tinha sido treinada aí junto com o Guiri pra tentar trazer aí, quem sabe, virar o jogo. Mas a T1 não é um time fácil de se vencer. A gente viu a campanha que ela vem fazendo agora nessa segunda metade. Vem aí vencendo de grandes times. Venceu, inclusive, né? Dos times que se classificaram pra Pro League. A Faze e também a Nip. Por uma primeira metade um pouco instável, eles não conseguiram a vaga. Se eles tivessem, sei lá, talvez ganho uma ou duas partidas na primeira metade, era a T1 que tava classificada. Então, assim, o MBR não tá jogando com qualquer time, né? Tá jogando com um time realmente muito forte que quase se classificou. Então, tá aí dificilmente de prever, tá? Ele pode até rolar, quem sabe, até o empate. Nunca se sabe. Ó, os jogadores estão terminando de entrar na partida aqui. Pode rolar o empate, mas o empate pro MBR não interessa. Pro MBR é só vitória. Então, às vezes, até arriscado você pegar o mapa aqui. A defesa já tem uma vantagem. Você faz um ban aplicado pra fortalecer mais ainda a defesa. Basicamente, você tinha que sair, então, daquela defesa que... Tinha que ter começado no ataque. É, tinha que ter começado no ataque, mas... Eu diria que se fosse pra começar na defesa, você teria que passar pra uma segunda metade com 6x0. Sabe? Você não poderia perder um pontinho sequer. De preferência. De preferência passar isso. Por quê? A gente tá no 4x4. São duas vitórias em sequência, três no total, pra equipe da T1. A equipe do MBR vai ter que marcar, pelo menos, ali mais duas pra chegar no sexto ponto. E aí, chega no sexto ponto. Será que ela vai conseguir finalizar esse sétimo ponto? Sair dessa... A zica também do sexto ponto. A pressão que esse sexto ponto causa. Lembrando que vai estar na desvantagem atacando. Mas, principalmente, agora também. Porque se chegar no match point no MBR, vai ficar pensando. Meu Deus, só mais uma rodada pra eu sair do relegation. Só mais uma rodada pra eu sair do relegation. E como é que fica a cabeça desses jogadores, né? Tá vivendo um momento de pressão, um momento complicado pra eles. Mas aí, tá na luta. Team One, um time fortíssimo, muito difícil de se bater. Vamos ver como é que vai ser a volta desse jogo, né, Thalya? Mas foi perfeitamente o que você falou. Mapa banco já é difícil pro ataque. Aí você pega e fortalece mais ainda a defesa. Foi o que eu falei. Se fosse pra fortalecer a defesa, que viesse, então, no ataque. Como a Team One chegou no ataque, garantiu duas rodadinhas. E aí, já encostou com umas duas 4x4. Empatadíssimo esse jogo. Lembrando também que a gente ainda tem Nip e FaZe. Não terminou. Mas as emoções estão fortes. Os nervos, a flor da pele, com certeza, nesse terceiro jogo aí. Que pode, realmente, definir a partida agora entre Team One e o MIBR. Exato. A produção falou com a gente. Eu não sei se falta só mais um jogador pra entrar ali no lobby. Conseguir finalizar todo mundo. E aí, a gente volta pra essa partida. Mas quem caiu foi o RHZ da equipe da Team One. Continuamos sem... Ah, vamos pra um break. Vamos pra um break, então. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com esse jogo. Cinco minutinhos, provavelmente, de break. Se o jogador voltar antes, a gente consegue até antecipar. Daqui a pouco a gente volta com o Team One contra a equipe do MIBR. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. Daqui a pouco a gente volta com o Team One. A gente vai ter aí, tudo ok, a gente volta com o Team One. Estão torcendo com o Team One. Desce na última rodada e desce na última rodada, consegue chegar ali na zona de relegation e a MIBR consegue se segurar, pegar o último colete salva-vidas do barco para sobreviver aqui. E ter, digamos que assim, um fim de temporada de Pro League mais tranquilo. Não tem que jogar relegation. 4x4 a gente teve a invenção de lado, duas, se você está chegando agora, duas vitórias de defesa já para Team One. Operadores banidos, tem Echo, Might, Thatcher e Maestro. São os operadores banidos, então o ataque está mais fraco aqui que já tem dificuldade normalmente no banco. A equipe do MIBR está tendo uma dificuldade aí para conseguir avançar e dominar esse bomb site. Controlar o mapa também está sendo uma dificuldade do MIBR. Vamos ver se consegue sair o torcedor do MIBR, que é muito esse quinto, sexto e sétimo ponto chegando, Veli. Nem o empate ajuda o MIBR aqui. Exatamente, qualquer rodadinha agora de vitória do Team One pode abrir um desespero para o MIBR. Rodada 9 agora, dramático esse jogo, Retalha. Dramático esse jogo também para os torcedores do MIBR que estão assistindo nesse momento. A gente está aí com esse 4x4 empatadíssimo, agora tem que ser muito cuidado, muita cautela. E olha só o Rush! O King já sabia, Retalha! Ele já sabia que ia ter Rush, conseguindo pegar uma boa eliminação. O Reduct é teimoso também, viu? O Reduct faz muito opening kill, mas também nesse mapa banco é um lugar muito manjado de se fazer, né? Quantas vezes eu já vi o Reduct rushando por ali, Veli? Pelo menos umas 4x5 vezes em partidas diferentes. É, obviamente, mas ele gosta de Rushar por ali. Exatamente, olha só o Novis, hein? Está esperando, Gumayne. Já tentou, vai procurar a Gumayne. Já sabe que a Gumayne está na sua direita, ele vai tentar escapar. O jogador está também se movimentando para trás. Olha só, agora sim, Retalha. Vai tentar dar cara com o tovelhinho. Quem será que leva? Conseguiu fazer um prefire. Já viu o jogador, só precisava esperar o drone. Já consegue buscar a eliminação. Não! Acabou errando tudo, Retalha! Mas o Novis pegou! Incapacitado e mesmo assim continua brigando. Está tentando ver se consegue escapar no tempo certo. O Falso consegue levar. Minha nossa senhora, Retalha! Agora são 3 jogadores contra 4. Tem oportunidade de levar essa rodada, hein? Olha, conseguiu se esconder atrás de um pilar agora. O RHZ e isso salvou ele. Olha o avanço do Bomb. E já são 2 jogadores. Ainda sofre muito dano na janela. Não consegue puxar a Shotgun no tempo certo. Área aberta. Lukid consegue pegar o Bullet. Consegue recuperar agora o jogo, mas são 3 jogadores contra 2. Fica ainda difícil. O Escadinha acaba sendo surpreendido pelo King. Só tem o Lukid agora contra 3 jogadores. Quem será que vai levar melhor? Agora é só manter a calma. Eles vão tentando fazer o plano desativador. O prefire acontece. Do outro lado vai tentando forçar. E a gente vai vendo o MBR levando a rodada 5x4, Retalha. Um pontinho para ir para o match point. Um pontinho para chegar no sexto ponto. Uma rodada diferente das outras. Agora o MBR não teve que trabalhar tanto controle de mapa porque a Team 1 veio mais para esse combate. E digamos que a Team 1 agora foi na selvageria. Não esperou ter vantagem e esperou a MBR avançar. Não precisava, hein? Talvez se a equipe da Team 1 esperasse mais perto do bombsite pudesse até pegar de surpresa o MBR porque, pelo visto, eles estavam mais acelerados nessa rodada e a tendência era fazer um avanço rápido para os arquivos. O que, de fato, aconteceu. A gente viu, então, essa entrada do Noves, a marcação do Noves tentando eliminar o RHZ. Ele conseguiu finalizar e ficou só incapacitado. Não tinha um jogador. Talvez um segundo jogador ali pudesse ser essencial. Primeiro, até para o Noves não ser finalizado, mas até para conseguirem antes essa eliminação em cima do RHZ. Um drone até mesmo pulando ali para distrair um pouco ele. Mas o RHZ foi salvo em partes ali durante o momento pelo próprio Pilar. Reduct. Não precisava também fazer o pique do lado de fora. A XK fazer aquele pique no início de rodada. Então já começou na desvantagem numérica. 5x4. A Team 1 não tem nada a perder nesse jogo. A Team 1 tem, claro, terceira e quarta posição ali com a equipe da Liquid. Mas digamos que a situação pior aqui é no caso do MIBR. Então a Team 1 está jogando, cumprindo a tabela. Quer, claro, a vitória buscar no terceiro lugar. Mas também não pode jogar desse jeito. Se jogar desse jeito, a equipe do MIBR vai conseguir levar rodada após rodada. É isso aí. Vamos lá. Já tem marcação mais uma vez. Noves todo mundo. O Gizord vai fazer o rapel. Dessa vez aí o Team 1 não quis arriscar, né, Retalha? Não quis brincar em serviço. E Reduct aí agora com a sua Electroclaw. Ele já viu que consegue retirar, né? Nessa posição. E Reduct que ficou ali o tempo todo. Interessante. Fiquei curioso agora. Fiquei em silêncio porque eu fiquei curioso. Por que será que o Reduct está nessa posição, né? No Kid marcando já a escada azul. Mudou também a defesa, Retalha. Mudaram a defesa, mas o Lukic provavelmente está com a sua Shotgun, né? É, o Lukic provavelmente está de Shotgun. E Eger agora ele tem o escudo ali avançado com ele. O Fausto também não está naquela área. Se tiver, está nas costas ali, marcado mais embaixo. Então, se pensar, são três Shotguns ou duas ali, né? Para o Kaid a gente tem uma Shotgun, só que ela é Slug. Então é aquela... Uma balita que ele precisa. São dois jogadores só ali mesmo. É o Lukic e o Kaid e o Reduct. Exatamente. Agora é a oportunidade de tentar fazer o trabalho do Maverick, Atalha. Para tentar, quem sabe, aí surpreender esses jogadores da escada azul. Chegou um terceiro agora para o apoio ali embaixo. Exatamente. Vai tentando ali, já joga uma flash. O Exod jogou ali, tranquilo ali, sabendo que teria realmente a posição. O Novis agora fica preocupado. Está esperando para ver se acha. Não vê a peste. Consegue quebrar a peste no tempo certo, Atalha. Já vai tentando ali escapar. Tem o escudo na frente. Então ele consegue aí quebrar tudo. Já abriu uma boa oportunidade. Tem visão, quebra o drone. Mas de qualquer maneira o Lukic fica prejudicado. Eu vi o Gas Tóxico em cima ali. Exatamente. E olha as cápsulas ali com oportunidade para poder abrir. Já vai abrir com sucesso. Fez ali o trabalho do Maverick, Atalha. Abriu, mas conseguiu jogar um novo também desse lado. Já queimou a carga. O Novis ainda continua na frente. Já sabe que tem jogador. O drone está passando. Já teve carga ali de atordoamento em cima do jogador. E sofreu também o Novis. Vai tentando avançar aos pouquinhos. 55 segundos. Não conseguiu quebrar o alçapão ainda. Gas Tóxico agora para tudo quanto é lado. Dessa vez não deu certo, Atalha. E agora sim consegue quebrar o bullet na área aberta. Essa passagem ainda do servidor. Está na hora de tentar forçar aí do outro lado. Mas ainda não vê ninguém. Abre ali um buraco para ver se encontra. O Alukid consegue com sucesso pegar o Novis. Já sabe que escada azul não dá para brigar contra a Shotgun, Atalha. E agora uma Claymore. Já vai tentando passar ainda do outro lado. Fez ali o pixel para ver se tem jogador. Continua avançando. Jogou mais uma cápsula. Sofreu um certo dano ainda do Gas Tóxico. Está esperando oportunidade. Vai tentar jogar ali uma flash, mas está perdendo tempo demais, Atalha. 18 segundos agora. Eles vão tentar descer para surpreender. Os jogadores ainda estão na frente para tentar buscar. Vai tentando correr atrás. As eliminações do outro lado. Vai tentando virar ainda para a esquerda. O Gizod vai tentar fazer o plant. Mas ainda o false escadinha consegue boas eliminações. Do outro lado consegue pegar a primeira escadinha. Finaliza pelo trabalho da T1 na defesa, Atalha. E o MIBR, mais uma vez, não trabalhou direito esse ataque. Sabendo das dificuldades que tem por conta do Tete. A composição também é adotada pelo MIBR. Como é a mesma composição das outras ali. Dessa vez, claro, não tinha um capitão. Mas não tinha um operador com granada. Como você falou antes da gente ter o pause para o remake. Uma doc, um buck. Que dá para se trabalhar, dá para se utilizar. Dessa maneira, fica realmente difícil. Olha quanto tempo a equipe do MIBR perde. Perde um jogador, perde recurso. E se quer, por exemplo, o Lukid move de posição. Recua quando o escudo cai. Então, não tinha necessidade. Até mesmo, por exemplo, quando o Drone de Choque passou ali. E ele destruiu a defesa ativa. Se eu não me engano, uma delas ou duas já estavam inoperantes. Então, às vezes, não precisava nem destruir a defesa ativa. Eu fiquei com essa impressão naquela hora. Então, agora, a equipe do MIBR vacilou. Faltava uma granada. Se é para trabalhar de novo, trabalhe com uma granada. Tentaram explorar da mesma maneira. Se você vai utilizar a mesma composição, pelo menos inverte o avanço. Tenta fazer um trabalho ali, segurar um tempo. E aí não vai tanto na loucura. Agora, para o final de rodada, faltando 15 segundos, desceu o sapão. Você viu que, como eles seguraram a maior parte dos jogadores do outro lado, ali no servidor. Não a maior parte, mas dois de cada lado. Deu para cair o servidor e ainda tentar uma tática. Agora, eles têm uma grande chance nas mãos, Getalha. O time da Team One vai ficar duas rodadas sem defender servidor. Então, vai ser CEO e também área aberta e também funcionários. São três bomb sites onde eles podem ficar um pouco mais tranquilos. Sem essa dificuldade do servidor. Eles só precisam de duas rodadas para vencer. Eles podem tentar vencer por um 7x5. Se for a rodada de vitória agora do MIBR, eles têm uma chance de match point com garantia de vitória. Porque eles não têm como virar mais para o bomb site do servidor, Getalha. Não tem overtime. E overtime zero de bomb site. E só tem uma chance agora. Empate 6x6 ali ou a Team One virando o jogo. E a Team One não trabalha agora com o castle dentro do bomb site. Para evitar até aquela bala que o RHZ tomou. Novos avançado pelo financeiro. Quase pegou no elevador ali. Tirou só um pouquinho de vida. 25 do look kid. Do escadinha. Então, assim, não tem mais servidor, Getalha. A preocupação do servidor acabou com o MIBR. Agora é só fazer o trabalho direito desses dois bomb sites. Vamos ver se consegue levar. Tem chances, sim, de levar. E lá vem o drone. Já vai partir para cima. Já tem o drone de choque também. Passando e visualizando os jogadores no zelador. Tem aí a formação. Agora o gizode do outro lado. Tem uma clash ainda para se defender. E tentar proteger a área de bomba. Para tentar, quem sabe, evitar aí o avanço. Novos de novo. Do outro lado. O King está esperando a oportunidade. Olha essa shot. É um perigo. O King vai tentando ali se reposicionar. Parece que teve passagem do jogador. Do time da Team One para dentro da área de bomba. Não. Na verdade, ele pulou o escudo. Tem o escudo para se defender. Defesa ativa também. Está acabando o tempo. Minuto e vinte. A gente vai vindo ali abrindo mais uma vez. Para tentar buscar. O Cyber consegue pegar o Falso. O Lukid também parte para cima do Bullet. Mais uma eliminação importante. Reduct para cima também do Gizode. E agora sim consegue. Abre rapidamente a escadinha. Com pouca vida. São quatro jogadores contra dois. Vai partir provavelmente para o match point da Team One. Se vencer essa rodada, acaba para o MIBR. Tenta buscar agora. Vai ver se acha. No rapel ainda. O Cyber vai tentando esperar a oportunidade. O King vai tentando passar. Tenta buscar a eliminação. Muito difícil agora para o MIBR, Etalha. Está no 5x5. Na desvantagem. São dois jogadores contra quatro. Tem uma clash ainda para estorvar cada vez mais a esperança. De vitória do MIBR. Com 38 segundos. O King já consegue buscar. Reduct já vai também finalizando o Cyber. Agora essa clash vai partir para cima. O King começa a se movimentar. Recarrega sua arma. Só espera oportunidade no shift. Vai caindo. 6x5. Match point da Team One. Em cima do MIBR. Não tem mais como. E a INTZ comemora provavelmente. Se acalma. Se tranquila. Fica tranquila. E agora o MIBR infelizmente não sai mais do Relegation, Etalha. Vamos que vamos. É. Não tem como sair da zona de Relegation do sétimo lugar. O máximo que vai conseguir aqui é um pontinho. Se vencer essa última rodada. A Team One fez o trabalho que a equipe da INTZ queria. A INTZ estava lá totalmente. A casa da INTZ. Ao invés de ser preto e branco ali. Que são as cores do logo. Virou tudo de ouro. Viraram os Golden Boys ali. Torcedores número 1 da Team One. E agora a equipe da Team One. Tem assim pelo menos o match point. O MIBR falhou em alguns ataques aqui. Dava para ter trabalhado melhor aquele ataque embaixo. Sinto que faltou pelo menos. Até foi arriscado esse bando de operadores que eles trataram. O Thatcher saindo de jogo. Você sabe que é um jogo importante. Você sabe que o mapa é desfavorável. Tem por que arriscar tanto. Se ainda fosse outro mapa. Um vila. Ainda dá para se arriscar. Você ainda tem outras opções. Agora no banco meu amigo. O banco a situação é difícil. A gente sabe que o banco é o principal mapa. Que a defesa tem vantagem nele normalmente. Então você arrisca com o Band of Thatcher. Você arrisca por exemplo. Essa play de defesa da escada servidor. E o MIBR que eu me lembro. Eu já vi tentando forçar aquele avanço. E não conseguindo. Em partidas anteriores. E está aí. Tendo a mesma dificuldade. Então foram dois bombsites. Ou seja, dois pontos que a Team One. Teve praticamente dela. Defendendo o avançado da escada servidor. Porque o MIBR não conseguiu pensar em uma alternativa. Se a gente pensar a Team One quando atacou. No primeiro momento eles não conseguiram. Numa segunda tentativa eles foram o que? Pelo cofre. E aí eles só não conseguiram. Porque daí o Bullet fez quatro eliminações. O Bullet conseguiu ali. Eliminar todo mundo. E eles não conseguiram nem ser o desativador. Então faltou um pouco aí de controle. Talvez do MIBR no mapa. Exatamente. E olha o dono de choque. A gente tem o King agora adornando. Vai tentar fazer um trabalho. Para cima dos jogadores da Team One. O bomb site é da parte inferior. O Gizote continua trabalhando ali também junto com o King. Tem aí já posição. Eles vão tentar rushar provavelmente. Já vai caçando ali com o pé. Novos por cima. Vai fazer o rapel. O Bullet já vai quebrando também a janela. Para tentar tirar um pouco aí a posição dos jogadores. Bomb site é dos funcionários e arquivos. Só aguardando agora. Para tentar ver se consegue pegar até o próprio Ryzen. Que está marcado com o Jack. O retalho de choque roubado ali. Opa! Conseguiu! O falso pegou o King. Não teve abertura correta. Primeira eliminação. Faltou o prefire do King naquele lado. Ele sabia que o jogador estava por ali. Avançou. E o falso também no timing correto. Talvez tenha feito até de distração aqueles pixels do lado. Para o King imaginar que ele não estivesse marcando. Primeira eliminação vai para a equipe da Team One. 5 contra 4 agora. E o Bullet já perdeu ali quase metade da vida. Exatamente. Está aí. Uma situação complicada. O Novis começa a fazer a caçada pela parte da garagem. Será que ele vai conseguir achar alguém? Já viu que a porta está fechada. O Reduct também consegue pegar o Gizod. São 3 jogadores contra 5 agora. Cyber só esperando o salto de alguém ali pela janela. Quem será que leva? O Gumine já tira uma Gumine no Novis. O Bullet continua avançando pela entrada principal. Vai tentando dominar agora pela escada principal. Será que ele vai conseguir achar algum jogador? Tem jogador no elevador de novo. 1 minuto e 12. Abriu nas costas. Já surpreende. Consegue pegar. Por cima tem jogador. Ele tenta buscar, mas o Luquid foi mais esperto. Finaliza outro. São 2 jogadores agora contra 4. O Bullet começa ali pela entrada principal a buscar a passagem da escada. Tem o joelhinho. Está ali de olho o Cyber. Tentou pegar o jogador, mas faltou vida ainda para derrubar. Na balinha agora o pincel fechadinho. Ele não consegue achar. Tentou virar do outro lado. Se protege no zelador mais uma vez. O Bullet por cima. Começa a fazer a caçada. São 40 segundos. Quem será que leva melhor? Vai tentando ver se surpreende. Já desce pelo alçapão. Vão tomando conta agora da área de bomba. Cyber de olho. Vai tentando ele pegar. Está deitado. Consegue pegar. Meu Deus do céu. Se desesperou. Retalha. E o Bullet e o Cyber finalizado. GG. Well played. E a gente vai vendo. Team One com mais 3 pontinhos. Se garante no terceiro lugar. E a Team One não sai do Relegation. Vamos que vamos. E aí? Mi BR não sai do Relegation. Desculpa. Eu falei Team One. Perdão. Mi BR não sai do Relegation. Retalha. E a Team One em terceiro lugar. Team One em terceiro lugar. Reduct aí. Team One ficou em terceiro e na Relegation. Eles conseguiram. São poucos que conseguem no final.